Bem, vamos falar agora de uma grande atração, Edgar, que a Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí está trazendo aqui para a cidade de Carim. No próximo dia 13, na quinta-feira da semana que vem, em dois horários, 8 da manhã e 13 horas, será exibido o documentário Terra e Ar Minas Gerais. E também terá aí uma palestra com o piloto e documentarista, o Lu Marini. Bem, só uma sinopse aqui do que é o documentário, em busca de novas histórias e experiências, Lu Marini explorou com seu paramotor a sua equipe de terra, o estado de Minas Gerais, passando por várias cidades, totalizando mais de 2 mil quilômetros percorridos. O material captado aí durante os 20 dias de muita aventura, deu origem ao documentário Terra e Ar Minas Gerais, lançado no ano passado, em 2022, e que será exibido aqui em Piuí. Lu Marini é conhecido por suas grandes expedições com paramotor e é recordista continental de altitude e único piloto de sobrevoar um vulcão ativo, a sobrevoar um vulcão ativo. Exatamente, os números eles impressionam. Foram 10 grandes expedições inéditas já realizadas, totalizando mais de 23 mil quilômetros percorridos, passando aí por 24 estados e mais de 500 municípios em todo o Brasil. Bem, a exibição deste documentário será no cinema Vitor Agresta, aqui em Piuí, na Praça Doutor Avelinho de Queiroz, no centro de Piuí, e será em dois horários. Anotem aí. O primeiro às 8 horas da manhã e o segundo à 1 hora da tarde. A entrada é franca. Tá aí, Edgar. Gostaria só de ressaltar, né, esse documentário, pra quem não viu, pessoal, procure aí, busca aí Lu Marini no YouTube, vai ter diversas reportagens com ele. Lu Marini já foi no Fantástico, já teve no programa da Record, da Band, enfim, em todos os grandes canais, em todos os grandes programas da televisão brasileira, o Lu Marini já esteve. E, assim, as imagens são incríveis, Edgar, são realmente coisas excepcionais. Quem tá nos acompanhando por imagens, pelo Facebook, pelo YouTube, ou você aí que nos acompanha pela TV, tá vendo um pouquinho, um trecho, né, desses documentários. Lu Marini, ele percorreu Floresta Amazônica, Pantanal, ele fez toda aquela... percorreu toda a rodovia, né, a Transamazônica. Ele sobrevoou um vulcão ativo no México. Enfim, o cara é fantástico, é uma coisa, assim, sensacional e eu acho que vale muito a pena você, se tiver um tempinho aí, ir lá na quinta-feira que vem, prestigiar esse evento, que é um evento, assim, que promete muito aqui pra cidade de Pioí, Edgar. É isso mesmo, é um momento cultural, né, de conhecimento sobre a atuação do Lu Marini, que, como você disse, realmente é um grande explorador aí, né, e fica o convite pra todos.